Eu não posso mais ficar Um minuto assim tão só Eu não posso mais ficar Um minuto sem te ver Sem você aqui comigo É difícil de viver Você invadiu a minha vida E tomou conta de tudo Me deixou apaixonado Só pensando em você Invadiu até minha cabeça Me deixou alucinado E agora eu só sei viver Com você ao meu lado Agora o que fazer da minha vida Sem você aqui não tem saída Sofro o tempo todo sem te ver Com você por perto Eu sei que agora Mais feliz eu vou viver Você invadiu a minha vida E tomou conta de tudo Me deixou apaixonado Só pensando em você Invadiu até minha cabeça E me deixou alucinado E agora eu só sei viver Com você ao meu lado Agora o que fazer da minha vida Sem você aqui não tem saída Sofro o tempo todo sem te ver Com você por perto Eu sei que agora Mais feliz eu vou viver Agora o que fazer da minha vida Sem você aqui não tem saída Sofro o tempo todo sem te ver Com você por perto Eu sei que agora Mais feliz eu vou viver